Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Tropa, esse Platinosa mandou solicitação aqui, bem, vai tomar o famoso... Deixa eu ver o nome dele aqui, pra mim já mandar pro ADM pra ficar de olho nele, né? Se ele fica mandando solicitação pros outros assim, então uma hora alguém vai aceitar, ele vai querer jogar em Du, né Tropa? E o servidor é sólido, quem jogar em Du vai tomar o famoso Ban. Bom Tropa, já vamos aqui na 3A, olha o Platinosa ali. Acelera bem, acelera, vamos sair voando aqui igual uma gazela. Não sabia nem que gazela voava. Na verdade, não sei nem o que que é gazela, pra falar a verdade. Cadê você Platino? Volta aqui Platino! Platino! Aí tá aqui dentro. Rapaz, Platino é o que? O Flash? Tá invisível? Cadê esse Platino, moço? Olha ele aqui, ele tá liberando, 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 21, 21, 21, 21, morreu uma bosta. Platino, respeito o alfabeto. Oi Platinovski, Platino! Tá com muito loot, mãe? Vou jogar uma granada nele? Ah, mano! Ah, foi errado. Dá que explode. Platino. Oxe, não vai explodir não, é? Ah, bugou. Ué, eu joguei a granada, mas lá foi a granada, Tropa. E ficou azul na minha mão ainda. Não entendi essa não. Caraca, 119 na cabeça. Na testa do Platino. Ah, acho que ele tava farmando rua e veio aqui pra triturar as coisas, né, Tropa? É o que eu sempre falo, galera. Você tá farmando rua, galera. Não vai triturar as coisas, as peças. E já vem outro Platinovski. Esse é o Fominha. Não pode ouvir um tio, já vem correndo. Oi Platinovski, libera, 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 dá um churro de 36. Platino, respeito o alfa bem. Ele daí tá falando. Oi alfa, você viu minha nova técnica? A técnica de meter a cabeça na bala da sua arma, alfa. Platinovski! Esse é o Fominha de Lucha, né, bem? Não pode ouvir um tiro que vai louco pra ver se consegue achar alguma arma, alguma coisa, né? Enfim, resto de lucha. Igual o alfa, né, bem? Vivendo de resto. Bom, galera, vou voltar aqui na... Bomb Shooter. É a primeira vez que eu tô fazendo cartão aqui em Bomb Shooter, é, debaixo do gelo. Fazer o cartãozinho aqui, tem a sala, beleza. Na verdade, eu tava procurando base pra raidar, galera. E aí eu acabei achando, né? É... Acabei vindo aqui na Bomb Shooter. Tinha um carinha fazendo o cartão. Eu peguei e matei ele. Peguei um lootzinho que ele tava aqui, que ele ia fazer o cartão. E aí eu peguei e vou aproveitar e fazer o cartão no lugar dele, né, tropa? Nada de bom. Início do servidor, né, galera? Não é nada bom. Já achei a TNT, mas a TNT eu achei lá em... Na Bill Resert. Beleza? Ó, peitoral. Peitoral não, é perneira de ferro. Agora nós já temos o peitoral de ferro e também a perneira de ferro, galera. Então já dá pra gente começar a raidar com arma aí, né, bem? Já temos... Eu acho que é só eu e... Não tem mais ninguém, não. Aqui, ó. Temos o peitoral de ferro. E agora temos também a perneira, né, tropa? Daqui já vamos direto pra base. Ah, galera. Eu tinha abandonado meu carro também. Aqui no meio do giro ali. Eu vou aproveitar e vou passar lá pra pegar. Ah, a Forja Grande também, ó. A Forja Grande já tem, né? Eu achei a Forja Grande no início do servidor. Hoje eu vou passar o dia inteiro sem dormir, galera. Eu vou ficar só farmando, né? Eu não vou fazer nada. Agora eu tô farmando o cartão. Só que daqui a pouco eu vou começar a farmar só minério, galera. E só sulfur, né? Eu começo a queimar somente o sulfur. E aí depois eu começo a queimar somente madeira, né? Só o carvão. Esse aqui é o melhor lugar pra você fazer base, galera. Que você consegue ir pro mapa inteiro. Pra quem tem planador, né? Você vai pro mapa inteirinho, tropa. Ó, meu carro tá aqui, ó. Tem hora que buga o planador, não abre. Aí você acaba morrendo de queda. Cadê meu carro? Ah, tá aqui, ó. Achei. Tá abandonado, coitadinho. E essa base ali? Não tinha visto a base não, hein? Já vai tomar o famoso. Mas vamos lá. Colocar o combustível e vamos embora pra base. 270 só. Tem que farmar combustível também. Meu Deus do céu. Acelera bem, acelera. Vamos pra base. Beleza, galera. Chegando aqui na base. Vamos aprender, então, a perneira de ferro. Nós já temos aqui, como vocês podem ver, o peitoral de ferro, né? Já tinha comprado também o pó branco, né? Como vocês viram no vídeo de ontem. Comprei no primeiro dia do servidor, né, galera? O pó branco. Já aprendi. Aí achei a TNT. E agora vamos começar a fazer o pó branco também, né? O explosivo pra gente começar. Ó, deu 800... Nossa, quase 10k de pó. Tem 10k? Eu acho que tem mais 10k ali, né? 800 e pouco de pó branco. Aí você vai dar 8 mil e pouco de pó branco. É muita pó branco, ó. Os dados que eu tenho aqui já deu 250 de pó branco. Beleza. Aí, galera, a base aqui já tá pronta, tá? Bom, tropa. Essa base aqui eu não mostrei pra vocês construindo ela, tropa. Porque como eu tô jogando no servidor, né, galera? Então todo mundo... Todo fã, né? Que tá jogando no servidor. E aí todo mundo vai saber como é que raiva o alfa, né, bem? Vai saber por onde entrar, por onde começar a raidar, né? Mas enfim, galera. Vamos lá na trilha agora comprar lá o rastreador, tá bom? Ah, esqueci de guardar o... Esqueci de guardar as bombas ali. Mas enfim, galera. Já voltei na base, guardei as bombas. Já voltando aqui, então... Deixa eu passar uma dormindo aqui, bem. Oi, Platinho! Sono profundo? É, tá acabando o tempo, galera. Vou esperar um pouquinho. Vou ali comprar o rastreador. Vou aproveitar e triturar algumas coisas aqui. Acho que fica nem isso aqui. Acho que é nessa mesmo, ó. Só tem aí aquele carinha... Ah, não. Tem mais dois ainda. Aqui, ó. 762, beleza. Pronto, já compramos. Tem 15 minutos, galera. Eu preciso comprar alguma... Eu preciso triturar essas coisas aqui na trade zona aqui. Então já vou aproveitar. Vou triturar aqui dali. E aí eu vou parar aqui. Vou esperar acabar o tempo daquele Platinon. Se ele não acordar, vou pegar o loot dele, né, troca? Se ele tiver loot. Eu acho que ele tem sim, galera. Porque ele tá de máscara, né? Se não tiver de máscara, tudo é ruim. No caso, no caminhão marrom fica o triturador, né? E no caminhão azul fica o refinador, tá bom? Pra quem não sabe. Beleza. Quanto tempo? Vamos ver. 210 segundos. Vou fazer o seguinte, galera. Vou colocar o carro aqui em cima. Porque como resetou a trade zona agora, daqui a pouco aparece gente aqui pra comprar as coisas, né? Comprar moto, comprar arma, enfim. Comprar as coisas que tem aqui na trade zona vendendo. Então daí se eu deixar o carro aqui em cima, só eu consigo mexer no cara, né? Eu deixo o carro ali em cima até alguém tiver aqui e for embora. Depois eu tiro o carro e pego. Beleza. Acabando o tempo aqui já, galera. Olha só. 4 segundos. Vai, 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 bem. 4 segundos mais demorado da minha vida, tropa. Meu Deus do céu. Que apuro. Só falta o cara levantar bem agora. Vai, vai. 1 segundo. Bora, bora, bora. Aê, abriu. Ó, eu falei que tinha lustro, ó. Sabia, ele tava de máscara, ó. Não vou nem tirar essa máscara daí, vou tirar só o loot. Ó, 358 de peça. Eu vou triturar mais coisas. Eu já ia embora pra base. Não vou nem embora pra base agora. Vou triturar mais o resto das peças. E aí depois eu vou embora pra base. Aqui, ó. A estante também, galera, que eu tava precisando, ó. Vou colocar mais baú. Beleza, agora nós vamos deixar a base toda pronta já, né, tropa. Já dá pra colocar todos os baús no... Nessas estantes. Eu acho que eu vou aprender a fórmula dela também, galera. Vou precisar de colocar mais na base. Eu preciso fazer mudança dentro da base, mudar as coisas de lugar. Esse acaba tendo que quebrar, né. A vez uma estante e depois não tem outro pra colocar. Apesar também, galera, ela começar a fazer cartão, aparece bastante, né. Bom, tropa. Vou aproveitando também. Já vem aqui na... Na ilhazinha, né, galera. O cara, a gente tentou fazer uma base aqui escondida. Eu deixei meu personagem farmando... Farmando sozinho, né, galera. No caso, farmando automático. Os minérios eu sempre deixo ele aqui nessa ilha, né. Porque tem menos pedra. E tem menos lugar pra poder ele travar, né, galera. Porque geralmente o personagem trava, tá. Enfim, ele trava numa pedra, trava numa base, alguma coisa assim, tá bom. Então eu sempre trago ele pra aqui, pra ilha. E aí eu deixo ele farmando aqui. Depois eu deixo meu carro do lado de lá. Eu pego o carro e volto pra base, tá bom. E aí eu acabei achando essa base de platinose aqui. Eu tenho 37 TNK, galera. Então dá pra mim raidar o que é isso. A máfia não vai não, porque a bomba ainda não acabou. É uma porta de steel, como eu pensei, ó. Se eu tivesse ido pelas portas, ó. Quatro portas de steel, três portas de steel, né. Já não ia ter como raidar. Ia raidar uma porta só, né, tropa. A outra já não dava. Ó, é 20 TNT aqui na porta. Ainda não tem a C4, galera. Tá no início do servidor ainda. É bem difícil achar a C4 ainda. É até a chaga, né, mas é muito difícil, tá bom. Cadê o gabinete, beleza. Ó, o last tinha que tirar esse bug aí, tropa. Nossa, que bug chato, deu caramba. Beleza. Só vamos trancar tudo isso daqui agora. A pedra, se tiver pedra no gabinete, eu não vou nem pegar, porque eu não preciso mais. Eu preciso de ferro, né. Ferro e madeira, essas coisas eu preciso, galera. Quanto mais madeira, melhor, né. Porque daí eu não preciso mais farmar... Pelo menos eu não preciso mais farmar madeira. Eu vou farmar só sulfur depois. Beleza, trancamos tudo aqui. Pegar madeira. Ferro. Estel. Estel não, estil. Ó, já chegou o Platinose, o dono da base. Não quis dar liberação, tomou, né, Platinose. E ele tinha uma cama junto com o gabinete, né, tropa. Mas preferiu não perder o luxo, não dar liberação. O Sérgio tava com o luxo na mochila. Preferiu não dar liberação, né, galera. E aí acabou perdendo a base também. Bom, e depois também o ADM, é... Me falou, galera, que essa base do Raidei aqui, os caras estavam jogando em duo, né. Então eles iam ser banidos de qualquer forma. Então, na verdade, não precisava nem ter Raidado deles, né. Bom, é o Raidei, porque é bom que o Raidei, porque eu peguei o luxo, né, galera. Mas, é... Depois não ia ter como pegar, né. Aqui é a base do ADM Raidei, o Ipa, no caso, né, galera. Aqui o ADM Raidei, por causa que os caras estão trapaceando essas coisas. Aí o ADM Raidei, a base. E aí deixa o loot sumir, tá, galera. Ninguém pega o loot. Ah, galera, lembrando também, no próximo servidor, tropa, eu vou ficar só de ADM, tá, galera. Eu vou ficar de ADM e vou ficar gravando o vídeo de vocês, tá bom. No caso, o vídeo de ADM, tá, droga, tropa. Essa vai ser os vídeos do próximo servidor, tá bom. Vai ser duo, tá, galera. O próximo servidor vai ser duo e o Alpha vai ser ADM, bem. Platin! Quer trapacear, bem. Você sabe que o Alpha não dorme, né, Platin? Eu estou três dias já sem dormir. Três dias, dois dias, né, desde que começou o servidor. Até agora eu não dormi ainda, galera. Só farmando. E eu não fico acordado, Platinovus, que não é olhando a base dos outros, perturbando, fazendo muro em volta da base dos outros, não, tá? Ah, galera, tem uma bomba, olha aqui, eu tive uma ideia. Entra aqui, Platino. Você não quer entrar, não? Ah, já sei. Colocar a bomba aqui, ó. Não vai nem ver. Pronto, fecha a porta. Vai chocar tentando subir, ó. Tô falando, ó. Não vai nem ver, ó. Vai morrer igual a bosta. Não respeitou, o Alpha, bem. Platinovus, que ele tá acordado, né, como eu tava falando pra você, né, Trovo? Platinovus, que ele fica acordado. 4, 5 horas da manhã. E o que tá fazendo o quê? Fazendo muro em volta da base dos outros, em vez de farmar, né, Trovo? Em vez de farmar, vai farmar minério, vai farmar cartão, vai conseguir loot. Pra você conseguir raidar. Se você raidar uma base, você consegue loot. Aí com esse loot, dessa base, você vai raidar, raidar outra base. Às vezes você dá sorte de raidar uma base com pouca bomba, você vai só juntando cada vez mais bomba, cada vez mais bomba. E quando é assim, você vai indo, vai até dominar o servidor.